E nesse vídeo eu vou te ensinar a como bloquear anúncios aqui do Facebook ou pelo menos diminuir ali a quantidade de anúncios que aparecem pra você. Esse aqui é o melhor método que encontrei, então fique aí comigo até o final do vídeo. E claro, se esse vídeo for útil pra você, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Então você vai abrir o seu aplicativo aqui do Facebook e irei fazer login aqui na minha conta. Caindo na tela inicial, vem até o canto superior direito, onde está aqui a sua foto ou essas três barrinhas. E aí você aperta aqui em cima. Desça até a opção configurações e privacidade e aperte na primeira opção de configurações. Vem até a sua central de contas e aperte aqui em ver mais na central de contas. Desça até a opção preferências de anúncios e aqui você terá diversas opções. Você consegue ver a sua atividade de anúncios, anúncios que você salvou, anunciantes cujos você já viu e também tem aqui a opção tópicos de anúncios. Você vem até ela e aperte aqui em ver tudo e aí você desce e vem até aqui em ver e gerenciar tópicos. Aqui irão aparecer todos os tópicos para você. Você pode apertar em cima e aí você seleciona aqui em ver menos. Então se está aparecendo muita propaganda para você de determinada categoria e você não quer ver mais ou quer ver pelo menos menos, selecione esta opção. Aí você pode voltar e fazer o mesmo ali para todas aquelas opções. Então carros, caminhões e vans, ver menos e vou fazer isso aqui para todos os tópicos, beleza? Então ver menos, serviço de transferência de fundos, ver menos e vou fazer isso aqui para todos. E ver menos aqui também roupas e acessórios. Já fiz isso para todas essas opções. Vejam só, quando eu volto aqui agora já aparece aqui para mim suas escolhas para tópicos de anúncios. E ele já sabe que eu quero ver menos esse tipo aqui de propaganda. Feito isso, eu posso voltar, subir aqui novamente e vir até aqui em gerenciar informações. Posso vir até aqui em categorias usadas para alcançar você. E aqui em todas essas opções eu irei desativar. Então vem até aqui, coloco não. Cargo, não. Onde estudei aqui, não. Status de relacionamento, também não. Categorias associadas a você. Posso apertar também em vir e gerenciar. E por aqui você consegue remover todas essas categorias. Então no meu caso, irei aqui remover tudo. Vou aqui apertando em remover e uma por uma. Mas vejam só que são aqui bastante opções, tá? Então você vai ter que ter aí paciência, beleza? Removendo aqui. Você aperta em remover, joga para baixo e aperta em remover novamente, tá vendo? Remover, joguei para baixo, joguei para baixo e vou aqui removendo. Porque assim eles ficam sabendo sobre as minhas informações pessoais e por isso não ficam aparecendo tantos anúncios aí para mim. Removendo isso aqui você já melhora muito isso aí, beleza? Então já removi aqui tudo, posso voltar e voltar mais uma vez. Posso vir também em informações de atividade em parceiros de anúncios e vir até aqui em verificar a configuração. Coloque aqui não, não tornar meus anúncios mais relevantes usando essas informações e aperte aqui para confirmar. Fala aqui que no máximo em um dia essa informação, essa configuração na verdade já entrará em vigor. Depois disso você pode descer até outras configurações e aqui em interações sociais. Aperte aqui em cima, selecione a sua conta e aqui ele te pergunta quem pode ver suas interações sociais junto com anúncios desta conta. Coloque aqui somente eu. Agora você já pode fechar e voltar aqui novamente. Você ainda pode descer até aqui embaixo, arrastar para o lado, vira até aqui em a meta vende as minhas informações. Ele te responde aqui que não, mas você vem até aqui em mais detalhes. Vem até aqui em analisar suas atividades fora das tecnologias da meta e você pode limpar todas as suas atividades aí também. Já pode apertar aqui em desconectar atividade futura e continuar. E aqui eu aperto em desconectar atividade futura para confirmar. E pronto, fazendo todas essas configurações, aqueles anúncios irão parar de aparecer tanto para você de todas as categorias e também não vão ficar mais aparecendo anúncios daqueles itens que você pesquisou na internet ou viu em outra rede social e nem nada assim. A meta vai usar muito menos os seus dados fazendo essas configurações. Então enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Tenho certeza que várias informações que eu falei aqui nesse vídeo você não tinha nem ideia. Então mais uma vez, se o conteúdo foi útil, comente aí, qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. Lembrando, tem vários outros vídeos interessantes também aqui no canal. Vários links estão na descrição. Não deixe de conferir e também tem algumas opções passando aí na tela. Clique e continue assistindo. E claro, se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal.